A gente tem uma liberdade muito grande de pegadas para fazer um balão. Mas a gente tem que entender que esta liberdade, ela só existe a partir do momento que a gente entende o que a superfície vai trazer pra lá, usando a pera. Porra, cair trazendo ele pra cima.